Beleza pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Mago Frato e Paulo trazendo algumas informações, pesquisas no mundo ocultista, das ciências ocultas, da magia da goécia, da demonolatria, do patchworking, de banhos, defumações, de astrologia, radiestesia, são ciências que eu estudo nesse longo de 10 anos, construindo a minha base de conhecimentos e aqui eu sempre falo que eu sou o eterno aprendiz, todo dia a gente descobre que a gente, quanto mais eu estudo eu sei que eu não sei nada, porque são tantos caminhos que as ciências ocultas abrangem, então eu sei que eu sou uma gota no meio desse oceano de eternos conhecimentos, né? Por isso se requer várias reencarnações para a gente estar sempre aprendendo a cada dia, né? Meus queridos e queridas do canal aqui, um abraço, tudo de bom. Ó, já vão dando like no vídeo, porque o assunto é muito legal, é só um daimons que ajudam na questão da saúde e curas, entendeu? Estamos vivendo num período com muitas enfermidades, né? Doenças respiratórias, vírus, mutações de vírus, gripes fortes, então é ideal a gente estar fazendo o uso das ciências ocultas, da magia, para o nosso bem-estar, né? Então existe entidades, espíritos goéticos, daimons, e no pejorativo, né? Demônios, que não são demônios, no pejorativo são daimons, qualquer espírito de sabedoria, de coisa que passa conhecimento pra gente, é um daimons. Existem os espíritos goéticos, né? São 72 daimons da goética, ou espíritos goéticos, então eles podem nos ajudar, auxiliar a trabalhar nessas questões de saúde, fortalecimento do sistema imunológico, você está fazendo o uso de uma energia, né? Então hoje a palestra aqui, a mini aula, a web aula aqui vai ser muito legal. Vou só fazer um, se dá pra aumentar um pouquinho aqui, senão eu vou... ou se vai ficar ruim aqui, deixa eu ver aqui. Então é daimons que ajudam na questão da saúde e da cura. Então dá um like, é... no vídeo, e... Vai compartilhando, compartilha, manda pra um colega seu que trabalha com... que gosta de assuntos esotéricos, de ocultismo, tá? Aciona o sininho pra receber notificações do canal Neófito, do Eremita, do Mago Fraterpaulo, É... essa pessoa que você fala aqui... e... Ajuda o canal, se você quer ajudar o canal a fazer alguma doação, vai ter dados aqui do... de contas que você pode doar o valor do seu... Que tocar o seu coração, você está ajudando esse projeto que não... que não ajuda... não recebe ajuda de ninguém, né? Entendeu? Eu recebo a ajuda de vocês que dão os likes, né? E... que tá... visualizando o nosso... ah... o... 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 o material do canal, né? Então vamos lá, pessoal. Então daimons que ajudam nas questões de saúde e cura. Eu separei alguns daimons e vamos analisar aqui. Saúde... Nós temos aqui o... o... o Marbas, né? Então pra cura... esse... momento que nós estamos vivendo, né? De muitas enfermidades e doenças... Nós... o mago, a maga, o bruxo, a bruxa, o feiticeiro, a feiticeira... Ele pode tá fazendo uso dessas energias, né? Pedindo auxílio... uma ajuda pra essas entidades espirituais... Que são os daimons, né? Que é o espírito... é o espírito de sabedoria, né? São... os daimons, né? E... pra cura nós temos... Marbas... né? Buer... e... Valefor... É... esses dias eu andei pesquisando a origem do nome de Buer... Pode ser Bauer... vem de origem alemão, né? Bauer... Ou Buer, né? Vai dar pronúncia aqui... Então de cura nós temos o Marbas... O Buer... ou Bauer... E Valefor... Então o Marbas... vamos falar aqui do Marbas... O Marbas ele é... ele é um espírito egoético... ele também... ele cura doenças... Doenças... E também ele causa... causa doenças, né? Então o... O Marbas ele ajuda a curar doenças infecciosas... né? Doenças infecciosas... E também ele pode causar... doenças também... Tipo se você... É... Quiser fazer o uso pra... Um ataque... é... de um inimigo, né? Alguém que você... Atacou você... Atacou você... você queira contra-atacar... né? Você pode estar usando também Marbas... Então o Marbas ele... ele serve tanto pra cura... Como... Pra curar doenças infecciosas... Mas também ele causa doenças infecciosas... né? Então o Marbas ele trabalha com esse aspecto de cura... É... Vamos dar uma olhada aqui... No Marbas... Então o Marbas... esse aqui é o selo... O selo de... Do daima... do espírito egoético Marbas... E aqui tá uma... Uma foto descrita em... Bastantes manuais... Grimórios... Livros ligados a Goestia... Tá aqui o... O vaidoso Marbas, né? O... O seu rosto de leão aqui, né? Ele vibra numa energia... Solar, né? De leão, né? O sol... Ele é o sol... O sol em leão... Num signo de leão, né? Eu... E o... O leão é ligado a um aspecto solar, né? Então... Você traz a energia planetária... Do sol... Também com um aspecto de cura, né? Então é um daima que tá ligado, né? Com... Energias de... De cura, né? Que o sol dá a vida... Dá a vitalidade... Perceba que não adianta você... Querer... Estudar... Sistemas e magias avançados... Se você não... Não tem conhecimento do básico... Porque uma coisa tá interligada a outra, né? Então... É um espírito... Egoético... Que tá ligado numa energia solar... Entendeu? Porque tem o arquétipo do leão... Que tem a ver com astrologia... Tem a ver com energia... Com magia planetária... Sol... Você pode usar o sol pra causar cura, né? Fazer rituais de cura... Entendeu? Entendeu? Você ter a energia solar... Do signo... É um leão... Um arquétipo de força... De vitalidade... De cura... Né? Nós estamos com o sol agora... É um leão... Signo do leão... Esse mês de agosto é um mês ótimo... Pra você trabalhar aspectos de cura... De cura... De poder... De ganho financeiro... Exatamente de cura... Fortalecer nosso sistema imunológico... Então... Aqui está o vaidoso... Marbas... Vai ser que ele está arrumando... A sua juba aqui em frente a um espelho... Tá muito vaidoso... Marbas... Cara de leão... E aqui está o seu... Selo... Né? Aqui nós temos aqui o selo do... 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 Do Bauer... Ou o Bauer... Ele... Também ele tem uma cara meio de leão... Né? Mas com um leão... Com várias... Várias patinhas aqui... Né? Parecendo uma aranha... Né? Uma patinha... Um desenho representativo... Grimórios antigos... Né? Claro que o... O Daimon... Um espírito... Ele vai se manifestar... De forma diferente... Para magos diferentes... Porque cada pessoa diferente... Tem um nível de incompreensão... Um nível de... Desenvolvimento magístico... Um nível psíquico... Um nível de... Habilidade psíquica... Extra física... Vidência... Cada evidência... Não adianta você querer padronizar... Efeitos... Porque cada mago é um universo... E como cada... Cada mago é um universo... Cada um vai ter a sua própria experiência própria... Né? Com essa é a magia pessoal... Né? Cada um vai ter a sua experiência... Então nós temos aqui o... O... O Bauer... Né? Que se manifesta assim... Nessa imagem... Suposta imagem... Que se encontra em Grimorios Antigos... Então... O Bauer... Tem o... Valefall... Vamos falar um pouco sobre o Bauer... Né? O Bauer... Ele... Não sei... Vou falar do Valefall... Que ele tá na sequência... Ele é o sexto... Né? O Bauer... O Marvas é o quinto... Espírito... O ético... E o Valefall... É o... Sexto... Então vou falar do Valefall... Depois vou falar do Bue... O Bue é o décimo... Eu vou seguir a ordem... Então esse aqui... É o selo do Valefall... Né? Então o Valefall... Ele... Você pode conhecer... Como esse... Ouvir o nome dele como... Valefall... Ou Vale... Velefall... Velefall... Ou Valefall... Ele também... Trabalha com aspectos de sabedoria e proteção... Ele ajuda na obtenção de... 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 Sabedoria... Né? E também ele protege... O Mago... Durante a... Durante a noite... De ataques... Sob naturais... De... De... Lavas astrais... De... Egun... Obsessores... Espíritos... É... Enviados... Né? De ataque astral... Além dele ter... Essa... Essa... Essa função... Essa especialidade... Valefall... Ele também trabalha no aspecto de cura... Também... Então... É interessante... Então... São três espíritos boéticos... É o Valefall... Que trabalha nesse aspecto de cura... Né? O Buer... E o... O Marbas... Né? Agora vamos falar do Buer... O Buer... Ele... Ele... Ele é o décimo... Né? Ele trabalha com cura... E... E... Cria doenças também... Né? Então... Ele traz... A recuperação... Rápida da pessoa... De enfermidades... Né? Faz a pessoa... Sarar mais rápido... Então... É um daimo... Interessante... Para quem está passando por... Problemas de saúde... De infecção... Ou de doença... Claro pessoal... Que nós estamos usando... Eu não estou falando para você abandonar... Abandonar... A... A... A medicina tradicional... Para estar fazendo só medicina espiritual... Não... As duas trabalham junto... Né? Porque a doença se manifesta primeiro no espiritual... Depois ela vai para o físico... Então... Toda doença... Toda origem de uma doença... Ela vem de um desequilíbrio energético... Do nosso chakra... Da nossa aura... Para depois se manifestar no corpo físico... É... Eu não estou falando também... Falando... Promessas para vocês... Que... Que... Que a energia do daimo... Vai te curar... Vai te curar 100% não... Estou falando... Trabalhe junto... É... Aspectos ligados à medicina tradicional... Tomando remédio... Ir no médico... Mas também... Use a energia espiritual... Você pode fazer uso de uma radestesia... De uma cromoterapia... Que já é... É... Aceita pela... Organização Mundial de Saúde... Como... Medicinas complementares... Da medicina tradicional... Então... Você vê... É... Muitas... Muitas dessas medicinas... Como a acupuntura... A ayurvédica... A acupuntura... A radestesia... Cromoterapia... Reiki... São... São... São medicinas... Bioenergéticas... Energéticas... Que vem do que... Do Prana... Então... Elas... Elas... Equilibram... Corpos doentes... Então... Não estou falando... Para você abandonar... Tratamentos... De remédio... Da medicina tradicional... E só usar... Medicinas complementares... Ou medicinas energéticas... Ou medicinas... Ou curas espirituais... Você tem que unir... Os dois pilares... Tá? Porque... Porque eu não posso falar... Para vocês... Que só... A medicina complementar... Espiritual... Bioenergética... Cura... Que aí... Eu estou falando... Uma mentira... Para vocês... Ela ajuda... Nos processos... Ela não cura... 100%... O que cura... Atestado mesmo... Pela ciência... É a medicina tradicional... Claro que... Tem um lado... Da medicina espiritual... Também... Que é energético... Então... A gente tem que complementar... Essas duas bases... Né? Então... Ele traz... Recuperação rápida... De doenças... Enfermidades... Ele ajuda... A pessoa... Sarar de lesões... Né? Ele ajuda... Ele acelera... Os processos... De cura... Também... Ele traz curas... E também... Ele cria doenças... Também... Então... Esses são os... Os principais... É... Daimos... Da Goétia... Ou Goétia... Espíritos... Goéticos... Também... Apresentado... Para vocês... E tem mais alguns... Que eles trabalham... Então... Buê também... Buê ajuda... Em questões de vício... Né? Pessoas ligadas... A vícios... De álcool... Vícios de... De drogas... Né? Vício de comida... Entendeu? Vício de computador... Vício de... Celular... Entendeu? Ele ajuda... Em questões de vício... A... Salvar pessoas de vícios... Né? O... 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 Buê, né? Esse aqui... O... Buê... Bom... Herbalismo... Ou... Ervas... Trabalhar com ervas... Tem também... O Espírito Goético... O... Batim... Batim... O... Bifron... Ajuda também... O Mago... A trabalhar com... Questões ligadas... A... 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 A ervas... A... 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 Se... Se... Coligar com... Energias de... De... Desencarnados... Né? O... Decarabia... Também... Trabalha com questões... ligada a ervas né a defumações ervas banhos e o foras temos também o morax e o estolas entendeu deixa eu ver se encontro um algum deles aqui faço aqui no meu grimório no meu livro de nossa ações aí eu dou uma complementada batim é o batim também ajuda em altera o humor das pessoas né a autoestima humor protege em viagens né se eu ver aqui o o foras ele ele restabelece energias né ó revitaliza a sua energia o foras né ajuda nesse aspecto de energização de fraqueza né então o estolas o estolas também ajuda a trazer alívio de alguma dor de dores né e traz o alívio para a pessoa que sofre de dor crônica de dores crônicas né o estolas né que é o daimo 36 o estola estolas né o bifron o bifron ele trabalha com aspectos de contato com falecidos né também tem esse aspecto ele ajuda no processo de limpeza mental né dá uma clareza mental de memória também e trabalha com aspectos de comunicações de recém falecidos e uma limpeza de uma mente mais clara tá esses esses daimos aqui esses espíritos goéticos você vocês podem pegar e fazer o uso de de pesquisa né fazer uma pesquisa né você pode pegar o estola o morax o foras o de carábia o bifron e o batim ligado a questões de herbalismo de ervas né para vício você pode dar pesquisada mais profunda para você ver na sua ritualística a cor da vela a direção do do seu altar né a direção do seu altar velas incenso o selo né para vício o o buer para curas de doenças né tem marbas buer e vale a forma tá apresentando para vocês eu vou estar trazendo uma série de de daimos espíritos goéticos que pode estar auxiliando a gente nesses momentos difíceis o próximo o próximo que eu vou falar de questões financeiras daimos que ajuda em questão financeira que eu também já fiz evocações ou e invocações né invocações e evocações eu já trabalhei com os dois aspectos e eu vou estar a próxima o próximo a próxima série o próximo episódio aqui do dessa série de daimos que nos ajudam né que pode nos ajudar então fica aí o marbas né o rei leão aqui o bueiro e o valefor né o valefor é bonitinho ele parece um parece um um furãozinho né ele parece um um tatuzinho uma ari 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 a doninha ariranha até que é bonitinho danadinho parece um esquilinho o valefor beleza pessoal gostou dessa web aula aqui dá o like não esquece dá o like para ajudar o titio aqui mago frata paulo aciona o sininho para receber notificações do canal neof do eremita compartilha para aquele seu colega que gosta de goécia estudos ocultos, ciências ocultas, magia, radicesia, numerologia, tarô, ervas, banho, você vai encontrar tudo isso no meu canal com vídeo aulas do conhecimento que eu, das minhas pesquisas, dos meus estudos, dos livros que eu leio e estudo ponho na prática, das minhas práticas magísticas e vou trazer para você um pouco desse conhecimento dividir com vocês nesse grimório, nesse grande grimório virtual que é o meu canal neófito do eremita na qual eu devolvo para o universo para vocês de algum modo para ajudar de coração com conteúdo relevante de valor para vocês porque muitas dessas coisas as pessoas não vão estar dispostas de ensinar para vocês entendeu? e você só vai encontrar isso aqui com detalhes no canal do mago frata e paulo em grupos de magia no facebook não vão passar esse conhecimento para você de forma detalhada como eu passo aqui para vocês com todo o amor e carinho para você meu amigo, minha irmã, meu amigo, minha amiga da estudante iniciante da ciência oculta e da magia aqui da Goécia para vocês um abraço tudo de bom do mago frata e paulo quer ajudar fazendo uma doação no seu coração para esse projeto lindo de estudo é um colégio magístico aqui que eu entrego para você muitos dos meus conhecimentos se você quer ajudar esse canal, o canal do mago frata e paulo faça uma doação de 10, 5 reais vou doar o seu coração que tocar o seu coração numa dessas contas aqui em baixo você quer algum trabalho de limpeza espiritual eu trabalho com radiestesia eu sou operador quântico de uma mesa radiônica eu faço limpezas espirituais quebra de demanda, magia e também sou tutor, professor, instrutor de cursos de Goécia Patwork, cursos de Goécia ligados na vertente de demonolatria e cursos de Goécia ligados mais num método de Kalnega um método mais moderno, uma evolução da um novo olhar para a magia Goécia atual então se você tiver precisado de uma apostila, de um curso eu tenho contato nesse número aqui em baixo converse comigo diretamente no whatsapp que eu vou estar lá para atender você da melhor forma se você quiser que eu te passe mais informações mais das minhas práticas das minhas pesquisas são ebooks criados através da minha prática magística eu sou um mago solitário pragmático, prático que tudo que eu pego de conhecimento eu vou pôr ao tapa para poder testar que vai funcionar para poder fazer um ebook um curso e entregar para você esse conhecimento estudado e testado tá ok meu amigo minha amiga um abraço tudo de bom para vocês e aí e aí e aí e aí